Nothing more for you Eu não sei por que existo assim Ano para você mesmo, dá sempre a mim Eu te amo, sem pena dar de volta Sou o anjo, guardando a sua volta Eu continuo aqui em Jerônimo, festa dos Júnior Lado Muitos convidados bacanas Cleber da Conte, Rádio Conte FM Programador musical, mais ou menos a função do Topos DJ lá na Gazeta Exatamente Cleber, como é que você se sente? Você que veio de Rondonópolis Com o sonho de trabalhar em Cuiabá Ou de você ser um profissional reconhecido Pessoal de respeito Está aqui hoje revivendo os grandes momentos de Jerônimo É verdade Vivi grandes momentos aqui no Jerônimo Ao lado desses amigos que fizeram parte da minha vida E por muitas vezes eles estiveram do meu lado Lá no rádio Quando lá atrás eu comecei como estagiário Como estudante de jornalismo E graças a Deus essas amizades permaneceram firmes e sólidas E hoje estamos aqui Então é um prazer imenso Como é que está o relacionamento tudo certo? Ele está cumprindo em casa? Graças a Deus Graças a Deus Não está te decepcionando? Muito pelo contrário Ele é super parceiro Super incentivador Não te deixa na mão? Não me deixa na mão Eu continuo aqui no Jerônimo Revivendo os grandes momentos do Jerônimo Uma galera bacana Que fez sucesso nessa casa e ainda faz Pela que hoje aqui todo mundo sabe Não é novidade pra ninguém É muito mais funk do que sertanejo Mas o pessoal está vendo que o funk sertanejo tem força Tanto é que eles se reuniram aí A galera aí Todo mundo lotado E a Sala Livre não podia deixar de estar aqui Da promoção dos seus irmãos Do Júnior no caso Que é o irmão de vocês e tal E eu fiquei muito feliz dele ir no meu programa E a gente falar sobre as histórias do Jerônimo Muito bacana né menina Oi João Oi pra você Oi pra todo mundo em casa Pra gente Jerônimo é Jerônimo né Principalmente na história da Sala e Lívia A Sala e Lívia Começou uma história Pouco antes Mas o Jerônimo foi muito sólido Em tudo que a gente fez Então a gente está muito feliz de estar aqui hoje Principalmente pelo nosso irmão E pelo Jerônimo é claro Verdade né Lívia Você inclusive Quando você cantar aqui Você ainda não tinha Não tinha nenhum bebezinho na barriga Não Foi aqui que você começou o relacionamento Que eu sei Há quantos anos? Minha filha está com 13 13 anos já E tudo começou aqui Aqui no Jerônimo Tá vendo? Meu programa tem 20 anos Então eu conheço a história de Cuiabá E eu estou muito feliz de estar aqui De rever vocês Rever o Anselmo O Rafael O Rafael O Rafael O Rafael O Rafael Na época era casinha Ele fazia lá atrás Ele nem cantava Beto 2x1 Que hoje Beto é político Deputado estadual Então muito bacana Esse momento Pra todos nós né Ah com certeza A gente fica feliz Não sei se você está sabendo Mas graças a Deus Já tem algum tempo que a Sarah Lívia Não mora mais em Cuiabá A gente mora em Goiânia Você mora em Goiânia É Então assim A gente veio de férias Era um passo à frente É Acreditava no sonho É sempre importante né E hoje A gente está aqui muito feliz Porque Não só pela casa E é como você falou A casa está lotada Eu acho que é isso que importa A força do sertanejo A força do sertanejo E o nosso irmão Está ali em cima do palco Ele que é mais velho Do que a gente Para deixar bem claro Ele é mais velho Do que a gente na música Mas hoje graças a Deus Os nossos caminhos São outros Mas a gente está muito feliz E é isso que importa Inclusive Tem trabalho novo Da Sarah Lívia Chamado Raízes No Youtube No Spotify Em todas as plataformas digitais É só entrar lá Vocês vão gostar pra caramba Vários momentos bacanas Que essa casa aqui proporcionou Pra mim Pra muitos artistas Estão aqui Pra minha amiga Juliana também Empresária Procurador de Alônia dos Aleatórios Alônia São Remo Minha parceira É que veste o João Oliveira A uns 15 anos mais ou menos Retornemos Isso é isso Amiga Eu fico muito feliz De você estar aqui Tirar um tempo Da sua agenda Pra quem precisa Eu sei que faz muito tempo Que eu não vim aqui Faz Amigo do céu E eu fiquei muito feliz De eles tentarem Fazer essa retomada Exatamente Como é que você está se sentindo aqui Vendo por exemplo Juliana Sarah Lívia 2 a 1 Muitas agendas antigas Que a gente não tem o que O que é que eu não tenho O que é que eu não tenho Eu fiquei feliz demais Com esse projeto Porque assim A gente sabe Que Cuiabá Não faltam opções Mas pro público Do Jerônimo em si Não tem opção Como tem o Jerônimo Eu fiquei super feliz Com esse projeto Agora tem um projeto Que o seu irmão Devolvido Meu amigo Vitinho Foi começou tudo lá Comigo Com a parceria Com o Aleatório Na época ele era Empresário do Cristiano Araújo Saudoso do Cristiano Araújo E até hoje O pai da Juliana Não é muito assim Com a parceria não Mas a Juliana Mantém Se não der Pra pegar duas Pegar uma peça E tal Tá tudo Uma briga lá Com os funcionários Mas Ju É muito bacana Ver isso aí Agora Como eu falei O Vitinho Viu também no projeto Do Matheusinho Vocês estão vendo Esse Jerônimo Maravilhoso Do Matheusinho Tem o dedinho Também do meu amigo Vitor Vitor Leonardo Que também É empresário Do Real Novaes Como é que você está vendo Essa parceria Do Vitinho Com o Bruno Na carreira do Matheusinho Outra coisa Que eu fico super feliz Porque eu amo O Matheusinho Adoro O jeito que ele toca A carreira dele Eu acho que ele merece Todo o sucesso Do mundo Esse Deus fez Com que ele se encontrasse E eu fico super feliz Toda a minha amiga Gabi Representando o Felipe Borges Hoje aqui É uma mulher maravilhosa Vive o Jerônimo intensamente Você também deve estar feliz Né Gabi Tanta gente boa Que está aqui hoje Né Sabe Hoje está demais Mas eu não tem como não vir Né Hoje já arrumei uma bala Que as crianças para trás Tive que vir Está muito gostoso Muito gostoso Muita gente nova Né Antiga Está muito bom Está muito bom Voltou o Felipe Borges Aqui Ô Felipe Todo mundo aqui O Beto O Beto O Beto já mandou Uma mensagem para ele Você não vai vir não Crê Aqui ele está Mas não veio Eu continuo aqui no Jerônimo Revivendo o grande momento do Jerônimo Hoje Parabéns Júnior e Linório Por trazer tanta rapaziada legal Lucas Fetter Hoje Um dos maiores e melhores DJs de Mato Grosso Faz força em todo o estado de Mato Grosso Inclusive fora do estado de Mato Grosso Graças a Deus Mas lá atrás Eu tenho 20 anos Lucas vim aqui para curtir o Jerônimo Nem sonhava nesse DJ Né Lucas Mas é um prazer estar com você aqui É isso aí mesmo Quando eu vim aqui Quando era isso aqui que está acontecendo hoje Eu nem pensava em ser DJ Curtia o sertanejo de horrores aqui A casa mudou o conceito Mas a raiz Está do mesmo jeito Hoje a gente vê O Lucas sempre foi pegador Chavequeiro Foi naquela época Lucas Era duro derrubar a menina aqui né Naquela época não tinha celular Não tinha WhatsApp Era só na raça Quem levava era só quem era bom E eu A gente tentava Prazer ter você aqui no Jerônimo É uma casa bacana Eu comecei meu trabalho aqui Meu programa tem 20 anos E o Jerônimo tem 20 anos A gente não pode esquecer das raízes É isso aí mesmo É isso aí mesmo Por isso que eu te chamei Pra bater um papo Apesar de você não estar sendo homenageado lá Mas hoje a gente está aqui Pra prestigiar Essa galera que está fazendo Esse rolê Virar o que era antes Isso aí até emociona a gente É verdade Porque está faltando isso aqui Está faltando isso aqui Grande Lucas Feders Do grande DJ de Mato Grosso Do Brasil Aqui no Jerônimo Pra cima Pra você Tamo junto Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são meus Hoje comigo você sempre está Mesmo quando vejo em Deus Eu só sei te lembrar De lembrar De você preciso escolher De te amar ou de você te esquecer Sei que meu coração Nothing more for you